Bate outra vez, com esperanças o meu coração, Pois já vai terminando o verão, enfim. Eu volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, Pois pensei que não queres voltar, Para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, As rosas não falam, Simplesmente as rosas exalam, O perfume que roubam de Tião. Devias vir, Para ver os meus sonhos tristonhos, E quem sabe sonhavas meus sonhos, Por fim. E devias vir, devias vir, Para ver os meus olhos tristonhos, E quem sabe sonhavas meus sonhos, Por fim. Por fim. Bate outra vez. Abra a minha vida. Por fim. O que é isso?